E aí galera, gordinho na área né, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje uma receita deliciosa e incrível que é o macarrão com queijo ou mac and cheese então roda a vinheta Pessoal, a nossa receita de hoje que é o macarrão com queijo ou mac and cheese ela tem origem do Canadá e depois que caiu no gosto de todo o pessoal aí no ano de 1937 ela se expandiu também para os Estados Unidos e que tornou uma refeição nutritiva, barata e que poderiam atender a toda a população e caindo ao gosto dos americanos expandiu-se para o Brasil todo inclusive tem até um seriado de muito sucesso que um personagem ensina a fazer esse macarrão é muito simples, é muito fácil e é delicioso, eu garanto ele pode ser usado como refeição principal se chegar uma visita de última hora pode ser para acompanhamento de carnes, peixes, aí vai do gosto de vocês e outras variedades então assim, é uma receita muito fácil de fazer e vamos para os nossos ingredientes para a nossa receita nós vamos precisar de 400 gramas de mussarela ralada 8 colheres de sopa de queijo parmesão ou 3 pacotinhos bacon frito que é opcional meio litro de creme de leite fresco pimenta do rino e noz moscada ralada meio quilo de macarrão cozido pessoal, a receita original geralmente ela é feita que eles chamam de macarrão cotovelo, aquele que é uma curvinha pode fazer com o parafuso, o pene, o fuzile e esse aqui que é o caracol que nós estamos usando então assim, não há necessidade de ser um macarrão específico que vocês tiverem em casa, com certeza vai dar para fazer o creme de leite eu estou usando o fresco que é a receita original agora, quanto o de caixinha, eu não tenho certeza se vai dar a consistência e o sabor se vocês por um acaso fizerem e achar que ficou bom deixem nos comentários abaixo para a gente que nós vamos responder com o maior carinho então vamos para começar a nossa receita pessoal, olha como que é fácil preparar essa receita em uma bacia ou um bowl, o que vocês tiverem em casa o que nós vamos fazer? pegar o creme de leite fresco ou de caixinha que vocês forem usar nós vamos colocar aqui o queijo parmesão vamos colocar a mussarela eu vou reservar um pouco só para colocar por cima para dar uma gratinada aí fica a critério de vocês vamos colocar a noz moscada que dá um perfume muito bom aqui a pimenta do reino que é opcional também, vocês podem usar, tem pessoas que não gostam mas eu creio assim, que dá um sabor, um aroma muito especial a nossa receita agora eu vou misturar com o creme de leite o sal, ele é opcional, mas como aqui vai muito queijo e o macarrão ele já é cozido com sal então eu acho, assim, que pode ficar salgado, né? aí nós vamos aqui depois de misturar olha que bonito que fica muito fácil agora eu vou misturar esse macarrão é muito prático se vocês já estão gostando dessa receita já deixa um joinha para a gente já ajuda o canal vocês que estão chegando agora sejam bem-vindos, né? e ative o sininho e inscreva-se no nosso canal agora nós vamos colocar que fácil rende bastante eu vou colocar o nosso bacon eu acho que dá um sabor e olha como que o prato fica olha que rápido e aquela, né? ursarela que eu reservei eu vou colocar aqui agora para dar aquela gratinada que dá aquele sabor bem especial ao nosso prato prontinho agora o nosso forno ele já está pré-aquecido a 180 graus nós vamos levar por 30 minutos só para ele gratinar então, vou colocar aqui e aí, nesse intervalo de 30 minutos que ele gratina eu volto com vocês para mostrar nesse prato delicioso e aí e aí e aí e aí E aí galera, gordinho na área voltando com vocês O nosso macarrão, o mac and cheese Ele ficou 40 minutos no forno E olha como que ficou esse macarrão maravilhoso O cheiro que está na casa está incrível E agora eu vou fazer aquela difícil tarefa de experimentar Eu tenho um prato aqui que eu já coloquei Um arroz simples, branco E vou colocar aqui para acompanhar Olha isso Olha o queijo como que fica Maravilhoso Nossa, está quente Acabou de sair do fundo Sensacional, pessoal Maravilhoso A crocância Do bacon Junto com o sabor do queijo Então assim É um prato fácil, rápido de fazer E fica assim Uma delícia Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita Muito obrigado por estar conosco Muito obrigado por estar conosco Vocês que já são inscritos Aquele grande abraço do gordinho Vocês que estão chegando agora Inscrevam-se Ative o sininho Dê aquele joinha Que é super importante Para o nosso canal Logo abaixo do vídeo Deixe a sua opinião As suas críticas Os seus elogios Que são muito bem vindos E serão respondidos Pelo gordinho na área Sintam-se A vontade De compartilhar o nosso vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos No Facebook Então assim Vamos espalhar Essa receita do gordinho na área Então nós vamos Terminando o vídeo Por aqui Muito obrigado a todos Um abraço Fique com Deus E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho